Isso mesmo tratou a recuperação deste caminhão aconteceu no município de Autônia. Foi uma ligação anônima que chegou via 190 até a central da polícia militar daquele destacamento. A informação era de que um caminhão estava abandonado em uma estrada rural daquela cidade. Os policiais então, de posse das informações, deslocaram até o endereço. Lá chegando, realmente encontraram este caminhão em contato com o proprietário que logo depois procurou a polícia militar para confeccionar o boletim de ocorrência. Ele acabou informando que teria deixado o caminhão estacionado no pátio de um posto de combustível em Guaiporã. Quando foi buscá-lo pela manhã, acabou percebendo que o mesmo havia desaparecido. O furto ocorreu ali na região de Guaiporã. A vítima relata que ela deixou o veículo dela ali num posto de combustível por volta de ontem, às 7 horas da noite. E hoje pela manhã ela foi de encontro ao veículo e não encontrou ele mais lá. A polícia militar foi informada via 181, algumas denúncias anônimas, de que havia um veículo abandonado na região rural de Autônia. As viaturas foram deslocadas para lá e foi constatado que o veículo se encontrava lá naquela região. Daí o veículo foi recolhido e encaminhado para a delegacia para as medidas cabíveis. O proprietário deslocou até a delegacia de Autônia para reaver o seu caminhão. No local, ele se emocionou, pois era o único meio de trabalho e retirar o sustento do dia a dia. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado para a polícia civil, que irá investigar mais este crime. Foi uma questão ali de minutos. O proprietário entrou em contato com a polícia militar, só que o veículo já tinha sido recuperado. Graças a Deus foi uma ação rápida da polícia ali para poder devolver o bem ao cidadão. Agora, neste caso aí, o proprietário até se emocionou porque era o meio de trabalho dele. Exatamente, era o meio de trabalho dele, onde ele ganhava o pão de cada dia e que alguns meliantes acabaram levando. E com a ação da polícia foi recuperado e ele vai poder voltar a trabalhar com o seu veículo. Legenda Adriana Zanotto